Mônica em... Um amor dentuço Ai, que fome, estufa-me Dentuça, bolona, não pega a gente Mônica em... Seu moleque Perfeito vocês Vão deixar aqui Nossa, é a nozela mais linda de todas as minhas vidas Pra ficar perfeita, só falta um detalhe Tornar-se um vampiro Ela não pega Quando eu pegar vocês eu vou Eu vou Acho que eu não vou não Como corre Eu não aguento mais Olá gracinha, deixe-me ajudá-la Quem é você? E vampiro segundo ao seu dispor Observe Nossa, é a nozela que te corre Prontinho, estão aos seus pés Pode dar as coelhadas agora Ah, deixa pra lá O susto já valeu Você é mágico, né? Bem, pode-se dizer que sim Logo vi pela roupa Sabia que você é uma gracinha Ai, Ivan, você é tão gentil Permita-me acompanhá-la até a sua residência Nunca vi um garoto como você Ai, ai Puxa, esse calo não é normal Não é mesmo Ele tá paquerando a Mônica Então nos veremos amanhã Ai O primeiro passo já foi dado O primeiro passo já foi dado Amanhã completarei a transformação da Mônica Opa! Você viu o que eu vi? Vi e司 Vamos avisá-la, Mônica Ai, ai Que garoto Ele até beijou a minha mão Estranho! Não, eu não tinha essas marquinhas antes. Mônica, Mônica, você precisa saber, você precisa saber! Aquele garoto, o Ivan, ele é o... Seis, sete, oito, nove, dez. Ha, ha, estão todos aqui. É, mas ela não quer ouvir a gente. É, amanhã a gente tenta de novo. Isso. Ai, eu não consigo dormir. Ai, já tá quase amanhecendo. Assim eu vou tá acabada pra encontrar o Ivan. Filha, vem tomar café. Mônica! Bom dia, mamãe. Que delícia de suco, tão vermelhinho. Ah, que claridade! Precisamos contar pra ela antes que seja tarde. Olha! Ela já tá virando vampiro! Já imaginou o eslago que aqueles dentões vão fazer a humanidade? Mônica, a gente precisa conversar! Já vou avisando que não tenho tempo a perder. Tenho um encontro com o Ivan. É exatamente sobre isso que a gente quer falar. O Ivan é, na verdade, um vampir... Olá, Gracinha. Estão te incomodando? Hum? Não, parece que só querem dizer algo. Mas acho que mudaram de ideia. Então vamos. Tenho uma surpresinha pra você. Ah! 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 Nossa! Que lugar esquisito! Tão cheio de ideias! Nós gostamos assim! E logo, minha querida, você também gostará! Eu? Como assim? Ora, Mônica, não percebeu ainda? Por que acha que tenho estas presas? Porque é dentucinho como eu! É porque eu sou um vampiro! Não! Não, não! Pra que ter medo, se você já está se transformando em uma de nós? Ah! Mentira! Mentira! Veja! Não! Agora só uma mordida e ficaremos juntos para tudo sempre! Não se aproxime! Ou eu... Lauga a galota, seu monstro! Os gata vampiros chegaram! Vocês não podem comigo. Isso é o que nós queremos! Pra começar... Pizza de alho! Tchum, 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 tchum! Adoro pizza de alho! Água pinta! Essa pizza me deu sede mesmo! Esta vez você não escapa! Obrigadinho! Agora chega de baboseiras! Fiquem sabendo que eu sou um vampiro moderno! E sabe como se derrotam vampiros modernos? Fique longe dos meus amigos, senão... Viva! Você me babateu! E vou bater mais, se tentar me transformar em vampira! Eu só queria que você fosse a minha morceguinha. Mas vejo que isto é impossível. Pertencemos a mundos diferentes. Podem ir. Eu os deixarei em paz. Vamos pro Mônica, antes que ele se alipenta. É isso aí! Tadinho do Ivan. Parece que ele gostava mesmo de mim. É, coitado. Além de vampiro, o cara ainda é pilado. É, e vampirado! Olha seu moleque! Vantem daqui! Vamos correr! Eu amo vocês! Eu amo vocês! Tchau, tchau.